O que é bom tá melhor ainda, últimos dias do aniversário Paraíba, preços baixos pra você levar tudo. Lavadora Color Mark 10 quilos, só R$ 54,90 mensais. Fogão Small Tech 6 bocas, apenas R$ 89,90 mensais. Refrigerador Electrolux 2 portas, só R$ 259,90 mensais. E muito mais em até 10 vezes sem juros. Corra, ainda dá tempo de aproveitar. Corra, ainda dá tempo.